Certo, bem, muito obrigada. Ai, ai! E aí, Tia Filó, fala. Fala, o que as ex-patroas falaram da mulher? Ó só, todas elas disseram a mesma coisa. Maria lava que é uma beleza, passa que uma maravilha, cozinha que é um deslumbramento, mas... Mas... Mas o quê, Tia Filó? Fala, mas tem chulé, tem mau hálito, tem CC, o quê? Nada disso, muito pelo contrário. É bonita, cheirosa e gostosa até demais da conta. Ter a Maria em casa é como ter um avião estacionado no meio da sala. É perigoso. E um dia seu marido pode ir embora dentro dele. ICP, senhora e Deus! Nossa senhora, sai pra lá, sai pra lá que eu acabei de casar. E agora, Bem? Você vai fazer que nem as outras e demitir a coitada? Já sei, já sei, Tia, já sei. Vai hoje lá no meu apartamento, vai jantar lá com a gente, aí você fica de olho na Maria. Repara, repara daqui, repara de lá, vê tudo direitinho, e você dá a palavra final. Combinado. Vou verificar os predicados da moça, e a gente acaba de uma vez por todos com essa polêmica. Bruno, pensa bem no que você tá fazendo, cara, você tem certeza? O que que sua mãe falou disso, hein? Olha lá, rapaz, que eu sei que a dona Marília é brava, hein? É por isso mesmo que ela só vai ficar sabendo depois, depois que eu estiver lá na Europa, pronto. Bruno, Bruno, não sei, eu tô achando isso muito precipitado, pelo amor de Deus. O cabeludo escuta, cara, escuta o Fernandinho, ele falou certo, cara. Você quer ver teu filho, olha isso. Pô, maneiríssimo, mas e pra Europa agora com as aulas rolando? Galera, por favor, confia, uma vez, uma vez. Se liga na tua missão. Hum? É, essas três cartas, entrega pra mim, ó. Pra o Damastor. Tor. Quadribanda, agora essa, moleque. Essa é pra Juliana, pelo amor de Deus. Cuidado. Ô, ô, Bruno. Ô, Bruno, esse pessoal, eles não vão entender nada. Tá, 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 ó. Presta atenção nessa carta. Eu só quero que você entregue pra Juliana amanhã, quando eu já tiver ido. Tá? Amanhã. Beleza? Não, galera, eu vou nessa porque eu tenho que arrumar tudo aqui. Antes de eu viajar, tem que estar tudo no string. Por favor, tô confiando, cara. Fernandinho, enlouqueceu, cara, enlouqueceu. Sem mais nem menos, o cara vai pra Europa, olha isso. Eu que não vou ficar de braços cruzados vendo o cara se ferrar. Aliás, eu vou tomar uma atitude agora. Dá licença, dá licença. Vai, 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 vai. Ai, Fernandinho, o que que é? Ô, gente, que eu já tava indo. Não, é, rapidinho. O Bruno, o Bruno, ele pediu que eu te entregasse essa carta daqui amanhã. Só que eu vou fazer isso hoje porque, quem sabe assim, isso não evita dele fazer uma besteira, né? Tá aqui. É, licença. Ai, meu Deus. Que loucura. O que que eu faço agora? Ah, não, Marina. Menina, chega. Acabou. Depois de tudo que o Caio fez comigo, a única coisa que ele merece é o meu desprezo. Ok, tá? Ok, agora show baixo astral, entendeu, Marina? Porque a gente tem uma novidade pra você. Que a hora que você souber, eu tenho certeza que todas as lágrimas assim vão secar instantaneamente. Impossível, Domingas. Do jeito que eu tô hoje, nem... Se eu ganhasse na loteria, eu ia conseguir melhor. Ah, vamos parar com esse baixo astral? Marina, eu tenho certeza absoluta que a nossa novidade vai te animar. Conta pra ela, Domingas. Tá bom, vou contar. Olha, é o seguinte, um mega fotógrafo, assim, pense num mega fotógrafo. Desse que tira foto de gente que bomba aqui no país, fora, em todos os lugares. Ele simplesmente se apaixonou, adorou os modelitos lá, os modelos da Penélope Valentina e quer conhecer a nossa estilista. Um mega fotógrafo, é? Então, não é o máximo. Mas quem é o cara? Será que eu conheço? Se você me conhece, eu não sei. Mas eu já conheço você. E agora, conhecendo você pessoalmente, eu fico ainda mais entusiasmado em levar essa nossa relação adiante. Prazer. Arthur Montenegro. Filipe, eu vou passar mal com esse gato aqui na minha frente. Prazer, Arthur. Eu sou a Marina, estilista da Grif. Nossa, fiquei muito feliz em saber que você curtiu as nossas roupas. Realmente, eu curti bastante. Você tem muito bom gosto, estilo. Sua Grif é linda. Eu só realmente não sabia que você também era assim, tão linda. É um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.